E nós estamos aqui mais uma vez no Expresso Notícia Nacional, já dá o seu like aí porque o seu like vai valer a pena. A juíza que promete colocar um fim nos desmandos do Moraes no Brasil. E uma outra informação, Câmara dos Estados Unidos acaba de acionar OEA sobre decisões de Moraes. Sim, Alexandre de Moraes, ele é denunciado agora, gente, é oficial, tá? É oficial. Autoridades americanas pedem para OEA investigar violações de direitos humanos de Moraes no Brasil. É sobre isso que nós vamos falar agora aqui no canal. E presta atenção, doutora Ludmila Lins, a juíza exilada do Brasil, mandou um recado para o Moraes após essa divulgação na imprensa mundial, que agora, gente, é oficial. A casa caiu para o Xandão. Vamos ouvir. Ele escolheu a pessoa errada para aprontadas dele. Então, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tudo o que eu fiz foi visando acabar com a ditadura no Brasil. Então, Alexandre de Moraes, a sua casa vai cair, você vai perder o seu poder. E digo mais, você vai no seu CPF pagar milhões e milhões de indenização para muitos brasileiros. Então, assim, se você fosse minimamente culto, Alexandre de Moraes, minimamente soubesse, estudasse como essas pessoas agem, você saberia que eles pegam buchas de canhão, como você, Alexandre, como você, usam o tempo que precisam usar e jogam fora na hora em que as buchas se tornam muito pesadas. Se soubesse minimamente como essas pessoas agem, você saberia disso. Se você tivesse lido Arquipélago Gulag, você saberia disso. Mas claramente você é uma pessoa inculta, que não sabe que essas coisas acontecem e acontecem dessa forma. Alexandre de Moraes, você sabe como que eu me livrei de ser presa ou de ser morta no Brasil? Porque eu estudei. Porque eu estudei. Mais de um ano antes de vocês descobrirem, só descobrirem porque eu disse do meu exílio, eu saí do Brasil, porque eu sei como vocês agem. Ele escolheu a pessoa errada para aprontadas dele. Então, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tudo o que eu fiz foi visando acabar com a ditadura no Brasil. Então, Alexandre de Moraes, a sua casa vai cair, você vai perder o seu poder. E digo mais, você vai no seu CPF pagar milhões e milhões de indenização para muitos brasileiros. Isso é muito sério. Então, assim, se você fosse minimamente culto, Alexandre de Moraes, minimamente soubesse, estudasse como essas pessoas agem, você saberia que eles pegam buchas de canhão, como você, Alexandre, como você, usam o tempo que precisam usar e jogam fora na hora em que as buchas se tornam muito pesadas. Se soubesse minimamente como essas pessoas agem, você saberia disso. Se você tivesse lido Arquipélago Gulag, você saberia disso. Mas claramente você é uma pessoa inculta, que não sabe que essas coisas acontecem e acontecem dessa forma. Alexandre de Moraes, você sabe como que eu me livrei de ser presa ou de ser morta no Brasil? Uau, é muito forte. Porque eu estudei. Porque eu estudei. Mais de um ano antes de vocês descobrirem, só descobrirem porque eu disse do meu exílio, eu saí do Brasil. Porque eu sei como vocês agem. Ele escolheu a pessoa errada para aprontar das dele. Gente, e essa juíza também, né, ela comenta sobre essa situação aqui. Preste bem atenção, gente, o negócio está muito sério, viu? A Câmara dos Estados Unidos enviou, então, a OEA. Quem é a OEA, Rodrigo? É a Organização dos Estados Americanos. Olha o que diz mais essa publicação. O documento é assinado pela presidente da Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara e dos presidentes dos Estados Unidos, né, deputado republicano Chris Smith. Ele se refere à decisão do ministro Moraes, da poderosa corte brasileira, para bloqueio de perfis nas redes sociais e canais de comunicação na web, e mantidos, né, por acusados de envolvimento do dia 8 de janeiro em outros que antecedem, e outros, né, que antecedem as depredações. Preste bem atenção. A deputada Elvira Salazar mostra uma foto, mostrou, gente, uma foto do Xandão, tá? Aqui, ó, durante a audiência nos Estados Unidos e o chamou, né, de ditador criminoso. Chris Smith alega ter recebido da Subcomissão do Congresso americano graves alegações de violações, né, de direitos humanos no Brasil. A carta foi enviada à presidente da Comissão Internacional de Direitos Humanos, à CIDH, Roberta Clark, e ao relator especial para a liberdade de expressão da entidade Pedro José Vaca, né, ou seja, isso aqui, gente, pode ter consequências muito sérias aí para o Xandão no futuro, inclusive, hein, inclusive, tornando-se oficialmente um criminoso internacional, dependendo do que der aqui, hein. Que bom que você chegou aqui. A notícia continua. Preste muita atenção. Eu estou compartilhando com você aqui a tela do meu celular. Tá vendo aí, ó? Essa é a tela do meu celular. Dá uma olhadinha aqui. R$ 754,40. Este foi o resultado que eu fiz hoje, somente hoje, trabalhando aqui com o projeto Profissão Digital. Rodrigo, como que eu faço para eu poder também estar realizando estes resultados incríveis? Quando você fala, é possível faturar entre 3, 4, 5, até 12 mil reais por mês, fazendo o que você faz? Sim, é possível. Como eu faço? Link na descrição, tá? Tem todo o passo a passo e também explicação para que você também possa ganhar dinheiro e ter os resultados que eu estou tendo. Ó, eu vou abrir para você agora em sete dias aqui na minha plataforma. Dá uma olhadinha aqui. Olha lá. R$ 3.417,80. Isso, gente, em sete dias. Já demos pau aí, né, no famigerado salário mínimo que os políticos ofertam para você. Não adianta você dar uma de petista, dar uma de esquerdista, se vestir de vermelho, né, ir lá, né, vestir a camisa da CUT e ficar protestando na avenida da tua cidade dizendo que você é do proletariado contra, né, a burguesia porque você quer ganhar mais dinheiro. Não funciona assim, gente. Isso é papo. Desculpa eu falar. Isso é papo de quem não quer trabalhar. Papo de quem não gosta de trabalhar. Agora, eu estou propondo para você fazer resultados diários como eu estou fazendo aqui. Uma média, tá? Tem dia que faz menos, tem dia que faz mais. Não estou dizendo para você, não todos os dias você vai fazer esse resultado. Mas uma média, preste atenção, baseado no meu resultado como alguém que colocou em prática o projeto Profissão Digital. R$754,00 eu ganhei só hoje. E nos últimos sete dias, Rodrigo, está aí, ó, R$3.417,80. Em 14 dias, R$5.512,00. E qual foi o teu último faturamento mensal? O meu último faturamento mensal está aqui, ó, na pontinha da minha caneta. R$11.081,90. Está vendo aí? Estou fazendo em tempo real aqui para você. Está o mesmo número, ó. Está certo? Que está aí na sua telinha. Só estou compartilhando com você a minha tela. Preste atenção. Você está vendo esses gráficos aqui? Muitas pessoas perguntam. Você está vendo lá no comecinho que os gráficos estão menores? Aí ele sobe, depois ele desce, aí ele sobe um pouquinho, aí fica ali sem resultado nenhum? Pois é, gente. Tem dia que os resultados são maiores, menores. Tem dia que a gente se esforça aqui e os resultados não são tão bons. Por quê? Aqui eu estou falando para você de trabalho. E como qualquer outro empreendimento, qualquer outro trabalho, qualquer outro local que você empreende seu tempo, sua técnica, o seu conhecimento, é a vida real. Na vida real, tem dia que você ganha mais, tem dia que você ganha menos. É por isso que isso aqui eu estou falando para você que isso aqui é coisa séria. É para quem quer trabalhar, quem quer se desafiar a aprender algo novo para poder prospectar um futuro de geração de riquezas e recursos que eu tenho certeza que vão valer muito mais do que o tempo que você está vendendo por salário mínimo. Link na descrição para mais detalhes. Corre lá, profissão digital, ou aqui no comentário fixado deste canal. Estou esperando você. Corre lá e venha ter resultados incríveis assim como eu estou tendo.